Queria ser leão Queria ser formiga, minhoca, besouro Quem sabe uma lagartixa Queria ser um urso, dormir o dia inteiro Queria ser macaco, pulando bem ligeiro Queria ser golfinho, peixinho, cavalo marinho Quem sabe um tubarão Nadar lá no fundão Só pra ser mais leve Pensei num passarinho Só pra ser mais leve Pensando bem, cagado, anda devagarinho Imagino a borboleta de asinhas coloridas Pensei em ser cachorro de orelhas bem compridas Queria ser uma gata Um sapo, um rato Quem sabe um dragão Ai, não vai pegar, povo Eu queria ser leão Pra ter aquela jupa Queria ser baleia daquelas barrigudas Queria ser formiga, minhoca, besouro Quem sabe uma lagartixa Daquelas chicas De salto, bolsa da moda Bande, menebê Pensei em ser um urso, dormir o dia inteiro Queria ser macaco, pulando bem ligeiro Queria ser golfinho, peixinho, cavalo marinho Quem sabe um tubarão Só pra ser mais leve Pensei num passarinho Só pra ser mais leve Pensando bem, cagado, anda devagarinho Imagino a borboleta de asinhas coloridas Pensei em ser cachorro de orelhas bem compridas Queria ser uma gata Um sapo, um rato Quem sabe um dragão Um dragão existe, né? Um dragão existe, não!